E aí, galera, tudo bem por aí? Bom, começar mais um dia aqui de construção, vamos que vamos! E, para quem não me conhece, eu sou a Dani e esse aqui é o Marcelo. Oi! A gente tem a nossa filhinha Miley de quatro patas, a gente mora aqui no Canadá, estamos construindo nossa segunda van Motorhome, tem toda a história aí nos vídeos passados. Só voltar aí um pouquinho que vocês vão ver muita viagem aí pelo Canadá e também a construção da outra van, por que a gente vendeu e etc. Mas agora bora trabalhar, que hoje é dia de terminar esse balcão da cozinha, né amor? Tá quase pronto, entre aspas, mas precisa fazer o furo para encaixar a pia, o furo para encaixar o cooktop e a torneira também, porque precisa acabar o encanamento, porque a gente começou o encanamento no vídeo passado e faltava isso aqui para acabar, porque precisa furar limpa, passar cana e etc, tem bastante coisa. Se der também, tentar finalizar o banheiro para, enfim, testar a água, né? Será? Duvido que eu vou fazer tudo isso e ainda finalizar o banheiro. Não, hoje não, mas quem sabe nesse vídeo ou no próximo. Vamos ver. A gente vai trabalhando e mostrando para vocês, nem a gente sabe onde vai parar, então bora. Bora começar e continuar. Enquanto o Marcelo corta aqui o balcão, que ele fica com a parte arriscada, eu vou lixar aqui todas essas massinhas, já passei massa no armário também, nos outros armários que ele furou aqui, nos armários aqui debaixo. Estou esperando secar para lixar e aí começar a pintar, porque agora a gente já está nos finalmentes por aqui, né? Então vamos começar a pintar o que falta e vai ficar bonitinho, né? Bora, mãe. Bora. Mas enquanto as massinhas estão secando ali e ainda não posso lixar, vou pintando a nossa perna da mesa, gente. Sim, a gente vai fazer exatamente da mesma maneira que a gente fez da outra vez, com esses canos aqui. É um cano galvanizado, galvanizado, não sei como é que fala em português. Aqui eles chamam galvanizer. Enfim, ele é bem pesadinho assim, ele é furado no meio, parece um ferro, o aço, sei lá. E ele tem já essas partes aqui para rosquear no cotovelo aqui. Então você compra separado, compra isso, compra o cotovelo, compra esse daqui, mais esse outro cotovelo que rosqueia nesse negocinho, que vai na nossa mesa parafusado. Simples, e aí ele vira 360 para tudo que é lado e blá, blá, blá. Só que eu vou pintar de preto dessa vez para ficar bonitinho, combinando com a nossa casinha, que vai ter puxador preto, a geladeira é preta, enfim, detalhes em preto. Então a gente comprou essa tinta spray que é para metal e vamos pintar isso aqui agora. Super simples, agora esperar secar para a gente virar ali o cano, né? Parece que seca rapidinho. Isso aqui, provavelmente uma mãozinha só, já era. Estamos fazendo nessa mesa, tá gente? Que essa mesa aqui foi um achado no lixo, então a gente usa assim mesmo. Pode pintar a mesa para fazer o que for. Eles estavam andando do outro lado da rua ali e a gente pegou para poder servir de apoio para pintar as coisas. Perfeito! Primeiro corte do balcão já foi feito, dá uma olhadinha. É o cooktop, ele vai ficar aqui, ele vai ter, acho que se eu não me engano a coisinha aqui é preta, então ele é bem bonitinho, fica alinhado com a geladeira em cima. Já fiz esse furinho, encaixou certinho, graças a Deus. Agora com a mesma distância daqui, a gente vai colocar a pia. Eu fiz esse molde no papelão. Uma coisa que eu faço é, quando eu faço o molde e ele fica meio erradinho, ao invés de fazer outro, eu vou completando a curvinha com fitinha verde. E aí, na hora de desenhar, eu desenho por dentro da fita. Então, o mais fácil é que você só faz um molde e vai só arrumando ele. Isso aqui é onde vai ser a nossa torneira. Então, agora é passar o lápis e cortar também. Mas ficou bem bonitinho, né? Quando ele fica encaixado, ele fica muito legal. Bora continuar, porque cortar essa madeira aqui, ela é bem dura. Não sei se a minha serra também, a lâmina já estava ruim ou não, mas... Está dando um trabalhinho, mas no final vai ficar bom. Eita, e olha como está ficando, gente. Que gracinha! Ficou bem legal, né? Está ótimo. Nossa, ficou um tamanho maravilhoso, gente. Que isso? Olha esse tamanho de cozinha. Não está bom? Olha isso. Tanto de balcão aqui ainda, que é onde vai abrir a cama. Aqui a gente vai botar aquele ainda retrato. Já está ali, inclusive, o pedaço. A gente ainda tem que acabar. E ficou ótimo! Ótimo! Olha só. O último furo que falta é o da pia. Então, vamos medir aqui certinho o meio. Esse aqui, teoricamente, é só furadeira. Então, é mais rapidinho, mais tranquilo. Sim, espero. Vamos que vamos. Fala aí, galera. Começando mais um dia aqui. Ontem o dia não foi muito longo para mim. Eu estava mexendo na parte dos balcões e tudo mais. Mas a Dani ficou trabalhando aqui até tarde, pintando muita coisa que precisava ser pintada. Vou mostrar aqui para vocês como é que parou o dia de ontem. Ó, aqui estava cheio de massinha. A Dani lixou e já deu mais uma mão. Acho que ainda vai ter que dar mais outra. Esse aqui também não estava pintado ainda. Aqui embaixo, ela já começou a pintar. Já está ficando tudo com carinha já no final. A parte da frente do balcão. A parte interna aqui do balcão também. Da cozinha. A Dani já pintou. Tudo que precisava para cá. Aqui a mesma coisa. Então, hoje eu posso continuar colocando o balcão da cozinha no lugar. Colocar a pia no lugar. Encaixar o cooktop. O que mais tem que fazer aqui? Ah, a torneira. Eu vou poder mostrar para vocês como é que a torneira vai ficar realmente. E é isso. Vamos seguindo. Tem outro balcão aqui atrás também para fixar. E mais coisa vai aparecendo a gente vai fazendo porque está quase lá. A obra está nos finais. E quando chega nesses finais, esses detalhezinhos, parece que demora tanto. A gente tem que acelerar. Tem que acelerar para acabar logo. Vamos trabalhar mais. Vamos. Dá uma olhada aqui. Na cozinha com as coisas no lugar. Eu ainda não tirei a proteção aqui para não estragar. Vai ser assim, pretinho, fosco. Da mesma cor aqui da parte de cima do fogão. Falta colocar o ralo da pia, mas... Ficou um tamanho ótimo. Acho um espaço bem tranquilo para trabalhar aqui, ó. Trabalhar na cozinha, né? E o espaço para abrir a cama aqui do lado. Ai, ai, ai. A Dani teve que dar a saída, então eu tenho que esperar ela para lá. Para me ajudar a finalizar aqui a torneira, porque a rosca da torneira, ela é desse tamanho assim e não está passando muito fácil do balcão. Então, para conseguir rosquear lá embaixo com bastante firmeza, eu não estou conseguindo sozinha. Então, ela vai me ajudar. E, para falar com vocês, aqui a Miley deitadinha e chegou caixa da Amazon. Vamos ver o que chegou aqui, qual que é a encomenda de hoje. Vamos ver, como vocês viram, eu ainda nem abri. Vou abrir junto com vocês. Na verdade, acabou de chegar, estava lá na porta. Aqui no Canadá é assim, né? Também acho que é comum nos Estados Unidos. Simplesmente o entregador vem, ele deixa na sua porta e vai embora. E a encomenda é ficar lá na porta. E graças a Deus ninguém mexe, né? Claro que deve ter os espertinhos aí que se aproveitam disso também, né? Vamos ver, vamos ver. Opa, ficou escuro. Nosso backsplash. As pastilhas adesivas 3Dzinhos assim, vai ficar tipo um tijolinho branco. Não é tijolinho isso, né? Como se fossem uns azulejinhos branco com o contorninho cinza. Isso aqui que vai ficar na cozinha. Será que a gente já instala hoje? Vamos ver. Outra coisa que chegou aqui é uma maquininha de costura. Olha isso. Ela é pequenininha. A gente não faz ideia se vai dar certo ou não. Mas a Dani quer se aventurar para fazer as nossas capas de almofada, para fazer tudo que a gente vai precisar de costura aqui da van. Ela quer costurar. Ela já faz tudo, né? Hidráulica, elétrica. Constrói tudo, corta madeira. E agora quer também costurar as capas. Eita, que mulher. Será que isso vai dar certo? A gente está bem curioso. E eu estava aqui de boa trabalhando. Muito devagar, confesso. Mas aí a Dani voltou e finalmente colocou as coisas tudo em ordem aqui. E dá uma olhadinha como é que está isso aqui. Aí eu taquei fogo no parquinho, entendeu? Porque está muito devagar aqui esse negócio. Eu peguei meu chicote e falei, ó, vamos amor, vamos. Ai gente, olha que bonitinha que ficou na sua perna na mesa. Amei, olha, está linda. Essa é a perna que a Dani estava pintando com o spray pretinho? Preto fosco. Ficou linda, maravilhosa. Aí a gente vai colocar ela aqui assim. E aí ela gira o 360, tá gente? Depois vocês vão ver direitinho como ela funciona, mas é super simples, como eu falei. A mesa está ali, né? O topo da mesa ainda tem que botar aqui. Que também ficou ótimo. que a gente colocou um acabamento nela. Está bem pesadinha, né? A gente colocou o acabamento nela aqui embaixo, que é o quê? O resto do nosso balcão. E aí a gente colou aqui o acabamentinho para não ficar aparecendo e ela vai ficar assim, ó gente. Ela desse tamanho, tá vendo? Porque a gente cortou o balcão, então a lateral fica sem acabamento, né? E aí a gente que ajeitou tudo. A Dani que colou tudo ali. Dessa vez a mesa vai ser bem menor do que a outra, porque era muito grande a outra. Não tem necessidade. Essa aqui está ótima para nós dois. E quando vier com as pessoas, come no colo, come sanduíche, sei lá. Dá para apoiar, é só fazer petiscos. Está ótimo. E aí fica aqui assim, ó. Fica perfeito. Dá para nós dois sentarmos aqui e trabalhar, mas como só o Marcelo trabalha, então tá ótimo. Normalmente a Dani vai ficar na cama com o notebook no colo, né? Ah, é. Eu não me importo, eu gosto. Só para edição que eu preciso de mouse, então. Mas agora, olha só, que depois do chicote, olha só o que aconteceu aqui. Eu tinha mostrado para vocês algumas coisas, mas olha ali, ó. Agora a torneira está no lugar, pretinha, bonitinha. Aí eu esperei a Dani para fazer, né? É, não consegue fazer assim, né? Não consegue fazer nada sozinha. Não consegue fazer nada sozinha. Aí ela vai ter esse sisteminha aqui de puxar. E esse aqui é o tamanho da pia. Dá para lavar até duas painelas ao mesmo tempo. Não, é ótimo. A gente tinha a mesma pia na outra van e é por isso que a gente vai por essa. Porque o tamanho é muito bom e o preço é super acessível. Sempre no custo-benefício. Então esse é o mais próximo de casa que a gente está tendo realmente, ó. Até a geladeira está ali no lugar. O fogão já está no lugar, tudo bem preso também. A pia já está presa, a torneira está presa, o balcão está preso. O encanamento está pronto. O encanamento está pronto, já já vem teste. Ai, está mesmo. Tem que fazer a parte elétrica para ligar a bomba só. A gente já conectou ali. É, aqui a parte de baixo. Só falta, lógico, essa parte aqui a gente tem que fechar e jogar para o nosso tanque de água suja que vai ficar embaixo do carro dessa vez, não vai ficar aqui. Porque vocês vão entender porque a gente vai colocar nosso galão de... Nosso botijão de gás. Botijão de gás aqui, vedado, com uma caixinha bonitinho. Saindo, ou se tiver algum vazamento vai sair por baixo do carro. A gente explica melhor aí nos próximos vídeos quando a gente for realmente finalizar isso. Mas aí aqui a gente tem outra válvula também de abre e fecha, como eu já tinha explicado, né? Que a gente colocou sempre uma válvula de abre e fecha, sempre na entrada de todos os nossos utensílios. Tem um na frente da torneira e tem outro na frente do aquecedor. E um antes da bomba de água também, caso a gente precise fechar totalmente o... Para qualquer manutenção, a gente fecha aqui e continua usando a pia tranquilamente. É, fica bem mais fácil. Que nem a gente na outra vã congelou nosso aquecedor e aí a gente teve que tirar o aquecedor. Só que, ou seja, toda a água que ia para o aquecedor, ficou do cano ali, vazou tudo. Foi uma bagunça. Se a gente tivesse isso, ia ser super útil. Uma outra coisa que também já foi colocada é isso aqui para direcionar o gás que sai dele lá para fora. Então ficou bem legal, bem bonitinho, bem organizadinho. Mas ainda falta a instalação do gás lá para a gente testar definitivamente. Mas está tudo pintadinho, bonitinho. Ah é, eu terminei de pintar. Você falou? Falei, falei. Ah, então. E aqui agora, gente, agora já dá para ver como não dá para ver mais o silicone. Já dá para ver como não dá para ver. Não sei se vocês lembram lá nos primeiros vídeos que a gente fez o silicone primeiro aqui nessa parede, né? Que o Marcelo fez as emendas de silicone e tal. E agora eu dei outra mão, né? E aí não dá para ver mais nada, gente. Ficou ótimo. Parece uma parede inteira, né? Eu sempre pensei em usar a cola PU silicone só para acabamento de banheiro e tal, para impermeabilizar. Mas, ó, o acabamento fino aqui do quarto também ficou bem legal. Agora precisa fazer tudo em volta daqui também, né? Que também é para impermeabilizar e para arrumar os cortes que ficaram dentro do novo, né? Mas tudo bem. A gente aqui ainda tem que colocar a canaletinha que a gente ainda vai comprar. A cantoneirinha. É, a cantoneirinha. É esse daí. E a gente colocou o piso do banheiro. Ainda o banheiro, falta furar lá para baixo. Mas, ó, que bonitinho. Mas é assim que vai ficar. Deixa eu tentar filmar aqui de trás. Ó, que bonitinho. Ficou um tamanho ótimo. Chuveirinho, monocomando. Está quase, hein? Caraca. Realmente agora a gente consegue ver o espaço. Acho que amanhã é isso, né? Furar aquele negócio. É lá, vamos tentar. Mas ainda não acabou, gente. A gente ainda tem que colocar o backsplash da nossa cozinha. Exatamente. Vamos finalizar essa cozinha. Finalizar ainda não, mas... Quase. Já deixar ela quase finalizada. Bem bonitinha. Quase, quase. Bora estar lá, amor. Bora. E o nosso backsplash está pronto. Vocês vão olhar e falar assim, ué, mas eles pararam na metade? Não nos julguem, porque na última van a gente fez a mesma coisa. E muita gente colocou nos comentários que preferia que fizesse até em cima. E eu entendo também. Eu também gosto de estar em cima. A gente gosta. A Dani gosta assim. E as mulheres mandam, né? Como vocês sabem. Então é o que a gente ainda vai fazer, tá? Aqui está feio a parte de baixo, que a gente passou bastante silicone. Amor, olhando na câmera não está tão feio. Tá feio. Aí a gente passou bastante silicone aqui, para proteger da água cair lá para baixo. Mas a gente ainda vai fazer um acabamento de uma madeirinha tipo essa aqui. Provavelmente pintadinha de branco. E um outro acabamento com essa madeirinha também na parte de cima. Olha lá que gracinha que fica, gente. Olha a visão. Fica bem legal. A gente fez isso na nossa outra van. Gostamos bastante desse acabamento. Vamos repetir nessa aqui também. É bem comum aqui. Muita gente faz. E aí aqui em cima a gente coloca ou o tempereiro, ou então o porta papel toalha, que a gente usa muito aqui, ou um quadrinho bonitinho. Alguma coisa. E aí vai criar uma separação certinha da cozinha aqui para baixo. E os detalhezinhos aqui em cima, que ainda vai a nossa cantoneirazinha. Vai ficar bem bonitinho. Vai ficar uma graça, eu prometo. Mas se vocês quiserem comentar aí falando que preferem, pode comentar, tudo bem? Mas eu quero saber quem gosta assim também até metade. Quem acha que fica bonitinho, comenta aí para fazer parte do nosso time. Então por hoje é só, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. E não esquece de deixar seu like, aquele comentário que ajuda muita gente. E até a próxima que tem. Se inscreve aí se não for inscrito, hein? Até a próxima, gente. Até a próxima que tem muita coisa pela frente ainda. Tchau. Tchau. Tchau.